Como é trabalhar em um provedor de internet? Ganha bem? Trabalha muito? Ou é um trabalho tranquilo? Venha descobrir isso e muito mais aqui no canal Desenrolado. Um provedor de internet, de maneira geral, possui quatro setores principais. Administrativo, infraestrutura, vendas e suporte técnico. Com isso, os valores salariais têm suas variações, podendo ser de salário mínimo a salários mais consideráveis, com benefícios de periculosidade ou ganhos extras. Pois temos algumas situações a serem apresentadas. A primeira situação é aquele provedor que está começando ainda a montar sua estrutura para poder atender os seus clientes. Outra situação é aquele provedor que está passando por migração, onde ele atendia os clientes no via rádio, no cabo, e hoje ele está migrando para a fibra ótica. Outra situação também é aquele provedor que não tem cuidado nenhum com sua rede, que não presta um bom serviço, onde deixa o cliente insatisfeito com o serviço prestado daquele provedor. Ou seja, você poderá trabalhar mais devido à má gestão daquele provedor de internet. Ou você poderá trabalhar menos se aquele provedor tiver todos os cuidados com os seus clientes. Agora, em relação a ser um trabalho tranquilo, isso vai depender muito da empresa que você vai trabalhar, devido às situações que eu apresentei lá atrás. Além de tudo isso, é preciso saber que você precisa ter muita calma, paciência e saber lidar com desafios, pois no provedor de internet, todos os dias existem desafios, seja de cliente até a sua própria rede. Trabalhando com qualidade e focado sempre no melhor, você sempre será bem visto dentro do provedor de internet. Então é isso, meus amigos. Eu sou o Léo Céssio Pereira, aqui do canal Desenrolado. Peço que você deixe aquele like. E se você não é inscrito, que você se inscreva, ative o sininho da notificação, para que você possa receber sempre novidades que estou sempre postando aqui no nosso canal. Um grande abraço, até mais!